Hoje é dia de brincar da gincana da vovó. A ganhadora vai levar esse troféu. Esse troféu vai ser mil. A primeira competição é a corrida de sacos. Que os jogos comecem! Que os jogos comecem! Que os jogos comecem! Ponto para a Sara! Próxima brincadeira! Agora quem ficar mais tempo girando o bambolê, ganha! Remexendo o esqueleto! Eu consigo girar o meu bambolê mil vezes! Eu consigo girar o meu pra sempre! E eu que giro infinito do infinito vezes um milhão de infinitos pra sempre! E... Sara! E ponto pra Nina! A última brincadeira é a dança das cadeiras! Quando a música parar, quem pegar a cadeira vence! E aí? 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 Vovó, vovó! Vovó nona, o que você está fazendo? Buongiorno, Sara! É um bolo muito especial! Uma tradição de família! O que é uma tradição, vovó? Quero fazer também! Essa é uma receita que fazemos há muitos anos! Eu também quero! Posso mexer a massa? Tá bom, meninas! Vamos continuar a massa! Primeiro a farinha, a gente coloca só um pouquinho e... Mexa comigo, vovó! Mamma mia! Desculpa! Tá tudo bem, Sara! Boba! Boba! Eu! Eu! Eu já te pego, Duda! E agora, vovó? Pode quebrar um ovo? Pode colocar leite? Esperem! Vocês estão diferentes! Onde está o meu óculos? Sumiu, vovó! Tá bom! Não se preocupem! Depois eu procuro! Eu já fiz essa receita 479 vezes! A gente te ajuda, vovó! O que coloca agora? Agora são os ovos e essa parte é muito difícil! Deixem que eu faço! Isso! Não, vovó! Mais pro lado! Eu acertei! Acertou! Minha cabeça! Minha cabeça! Agora deixa que a gente faz! A gente enxerga melhor! Meninas, precisamos de três xícaras de leite! Tá! Isso é fácil! Agora eu vou buscar o açúcar! Eu coloco o leite! Agora é a minha vez! A última pode ficar comigo também! Mas agora é a minha vez! Bambinas, parem de brigar! Deixem que a vovó faz o bolo sozinha! A gente tá aqui, vovó! Tadinha da vovó! Ela não está enxergando mesmo! Vamos ajudar ela ao invés de brigar! Vovó! A gente promete prestar bem atenção no que você falar! E eu vou ensinar vocês igualzinho a minha avó me ensinou! Eu me lembro da minha avó! E eu vou ensinar vocês igualzinho a minha avó fazendo esse bolo! Vovó! Seu óculos! Ah! Olhem os meus óculos! Agora sim, meninas! Como vocês estão lindas! Parabéns, meninas! Vocês aprenderam! Dos 479 bolos que eu já fiz, com certeza esse é o mais gostoso! Com os nossos olhinhos e a sabedoria da vovó, a gente fez o melhor bolo de todos! Quero brincar lá fora! O que é essa bolinha vermelha? O que é essa bolinha vermelha? Aaaaaaah! Mamma mia! Vovó! Olha! Virei um pimentão! Bambina! Você pegou catapora! Cato o quê? Catapora! Mas vamos cuidar de você! Hahaha! Você tá engraçadinha! Balinhas! Ai! Eu tô com uma coceirinha aqui! Agora a gente tá igual! Ah, mamia! Vamos ter que cuidar de vocês três! A primeira coisa que vocês precisam saber é... Não cocem essas manchinhas! Não vou coçar, vovó! Agora é só vocês ficarem de repouso! Será que eu posso ficar de repouso? Brincando de bola lá fora? Já já eu volto! Ué! Essa manchinha é nova? Ah! 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 Lanchinho pra vocês! Bambinas? Hum? Você e Sara Aram! Cadê a Sara? Ah! Ah, Sara! Você está com febre? Eu só queria brincar! Mas não foi divertido, vovô! Minha coceira só aumentou! Tudo bem! Agora você aprendeu e vai ficar ótima! Sim! Ah! 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 Sarei! Vovô, agora a gente pode brincar? É claro, bambinas! Depois do cuidado é a hora da diversão! Yuppie! Mamma mia! Eu e a vovó, que saudade! Ah, como eu queria voltar no tempo e estar lá na Itália! Ir pra Itália? A vovó vai voltar pra Itália! Ela vai pra Itália! Itália, Itália! Ela vai embora? Vai, amanhã! Ela disse que estava com saudade da pizza da Itália! E se a gente agradar ela, pra ela ficar... Boa ideia! Mas como a gente faz isso? Pizza! Isso! Vamos fazer a pizza preferida dela! Amém! Amém. É. Agora é só fazer uma pizza. Vamos ver um livro de receitas da vovó. Você já sabe ler? Eu não. E você? Não. É só olhar os desenhos. Está tudo aqui. Qual será que é primeiro? Leite ou farinha? Tem que ser os dois juntos. Vamos jogar no três. Um, dois, três. Não está com cara de pizza. Ah, eu sei o que falta. Tomate. Será que está parecida com a pizza da vovó? Já sei. Tem que colocar mais tomate. Melhor eu. Você não sabe. Me dá o tomate. Meninas, o que vocês estão fazendo? Agora que a vovó vai embora de vez. Do que vocês estão falando? Eu descobri que a senhora vai embora para a Itália. Itália? Ah, eu estava com muitas saudades da minha infância. Isso faz muito tempo, Bampinas. Eu não vou embora. Agora, vamos arrumar a pizza. É. Vai ser isso? Música de pizza! Uau! Que pizza legal! Vamos comer! Esperem! Uma foto pra gente guardar de lembrança, igual você fez com a sua vovó! Isso mesmo, Sara! Diga um pizza! 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 Eu vou tentar primeiro! Com cuidado, Nina! Muito bem! Vai, Sara! Agora você! Tudo bem se não der certo da primeira vez, tá bom? Eu vou arrasar, vovó! Yumi! Consegui! Sara, olha pra frente! Ai! Mamma mia! A primeira vez é assim mesmo! Vamos tentar de novo? Não quero mais andar de bicicleta! Passarinho? Você precisa de ajuda? Que passarinho é esse? Ele deve estar doente! Então vamos cuidar pra ele, Sara! O que a gente faz pra ele parar de chorar? Licença, Duda! Quando a Duda chora, a vovó dá mamadeira pra ela! Me desculpa! Já sei! Será que ele tá triste porque não sabe voar? Vamos ensinar ele! Mas a gente sabe! É assim, passarinho! Bate as asas, aí você voa! Bambinas! O que vocês estão fazendo com esse passarinho aqui? Acho que ele tá doente! A gente tá tentando falar com ele pra ajudar! Passarinho, não fala a nossa língua! Passarinho, dá um pio pra responder que sim e dois pios pra não! Você é uma galinha? Desculpa! É que galinha não voa! Já sei! Você machucou a sua asinha? Não fica triste! Eu também machuquei hoje, olha! Caí de bicicleta e foi muito assustador! Olha! Bandente igual o meu! Combinando! Deu certo! Ele tem que descansar pra sarar de vez! Passarinho! Passarinho! Você melhorou? Você melhorou? Iiii! Ele sarou! Vamos levar ele lá fora pra voar! Você já está pronto, passarinho? Adoramos te conhecer! Pode voltar quando quiser! Até mais, passarinho! Até mais, passarinho! Voa! Parece que ele está com medo de voar! Medo? Passarinho, você tentou voar, caiu e agora está com medo de tentar de novo? Eu também fiquei com medo de andar de bicicleta de novo! E se a gente tentar juntos? E aí? E aí? É! E aí? A gente conseguiu! Viu, Sarah? Nem sempre as coisas dão certo na primeira vez, mas... A gente tenta até conseguir, né, vovó? Bambina, chegou o dia especial! Ih, Páscoa! Esperei o ano inteiro por esse dia! Estão prontas pra primeira casa aos ovos de vocês? Pra começar, vocês têm que achar o mapa dos ovinhos escondido lá no quintal! Ali! Pegada de coelho! Achei! Olha! Uma árvore! É pra lá! Não é, não! É pro outro lado! É sim! Me dá! Eu fiquei com a melhor parte do mapa! Vou achar sozinha! Aqui! Tchau, tchau. Não consegui achar os ovinhos, vovó. Sara, continue tentando. E não se esqueça, a Páscoa é sobre o leão. Nina, Duda, vocês acharam os ovinhos? Eu também não, mas tudo bem. Prefiro brincar com vocês do que procurar sozinha. A casa da árvore. Yuppie! Achamos! Quando a gente se junta, a gente consegue tudo!